E aí Jorginho, só coro pra gostosa Essas mulheres tão tudo maluca E dentro do baile elas são um perigo quando se ajunta Essas mulheres tão tudo maluca E dentro do baile elas são um perigo quando se ajunta Uma vai no chão e a outra continua Vai, 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 vai Foguenta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Vai, foguenta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Vai, foguenta vibrando, vibrando com a poupa da bunda An, caramba Vai, foguenta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Vai, foguenta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Uma vai no chão e a outra continua Uma vai no chão e a outra continua Vai, foguenta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Vai, foguenta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Vai, foguenta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Vai, foguenta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Essas mulheres tão tudo maluca E dentro do baile elas são um perigo quando se ajunta Essas mulheres tão tudo maluca E dentro do baile elas são um perigo quando se ajunta Uma vai no chão e a outra continua Vai, 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 vai Foguenta vibrando, vibrando com a poupa da puta Vai, Foguenta vibrando, vibrando com a poupa da puta Vai, Foguenta vibrando, vibrando com a poupa Caramba, vai, Foguenta vibrando, vibrando com a poupa da puta Vai, Foguenta vibrando, vibrando com a poupa da puta Uma vai no chão e a outra continua Vai, Foguenta vibrando, vibrando com a poupa da puta Vai, fogueta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Vai, fogueta vibrando, vibrando com a poupa da bunda Vai, fogueta vibrando, vibrando com a poupa da bunda E aí Jorginho, só couro pra gostosa